Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Frostpunk e tá paralisado o jogo, né? O pessoal tá trabalhando aí, trabalhando não, tá no tempo livre, né? Vai começar o turno, deixa eu soltar a pausa aqui, vai começar o turno agora, tem o cidadão ali esperando ali por uma... Ah tá, ele tá esperando 75 de aço, ok, beleza, volta pra lá. A pesquisa tá parada, eu acho que não tem nenhuma pesquisa que eu precise fazer agora, mas... Eficiência do calefator? Hum... Quanto custa? Beleza, vamos fazer a eficiência do calefator. Vou começar a trabalhar já, vamos acelerar. Acho que eu tô esperando só juntar o carvão, né? Eita, caiu a temperatura. Deixa eu pôr esse povo aqui pra trabalhar aqui, que eu não sei por que eles saíram. É o povo que pega carvão, pô. Aí, pronto. É, congelou. Acelera. Tem alguma casa fria? Menos 60. Ixi, Maria. É, tem que melhorar essas três aqui, né? O pessoal tá morando nessas casas aqui. Deixa eu ver. Não, é casas. Aí, casa. Aí, boa. Tem mais alguma, será? Não, tudo é casa. Caramba. Não consegue esquentar, né? É, não consegue esquentar, não. Vamos lá, acelera. Será que dá tempo de pegar o aço pra construir ali a passagem? Preciso pegar 3 mil de carvão e eu tenho dois dias e oito horas. Eficiência do calefator, mas eficiência não reflete na temperatura, né? Eficiência só reflete na quantidade de... É, de carvão que ele gasta. Né, eu já tô com a pesquisa máxima já do calefator. Pesquisa das casas. É, enfermaria, não vou fazer... Isolamento das casas aqui, ó. Quanto custa? Opa, 80 de aço. Acelera. Opa, tem que pedir coisa pros caras. Uma nota de agradecimento. Alguém deixou uma nota na casa de cuidados. Ela diz, obrigado. Com todo esse trabalho, é muito difícil para as famílias cuidarem propriamente de alguém enfermo. Lugares como esse tornam a vida um pouco mais fácil para todos nós. Olha aí. Agradecimento. Quem diria? Quem diria? Benevolência baixa? Benevolência baixa? Benevolência baixa. Ih, rapaz. Quem tá gostando muito de você não? De mim, né, no caso. Tá, e constrói a casa aí que senão o povo vai começar a congelar. Construiu. Aí tá construindo a outra. Fico livre. Construi as casas aí. Vai aquecer de novo. 2.700 carvão. Quanto tempo falta? Um dia e 20 horas. Acho que o cenário acaba aqui, né? Que rápido. Vou acelerar aqui. É, mas eu primeiro tenho que pegar o carbão, né? Tentou de novo. Bom, muito bom. Aqueceu tudo. Inclusive, posso fazer a pesquisa aqui do isolamento das casas. 120 de madeira paulada. Acelera. 2.700 de carvão. Eu acho que hoje já consigo pegar o carvão necessário, né? 3K de carvão. Será que eu já posso enviar? Quanto falta? 1 dia e 5 horas. O isolamento das casas terminou. Então as casas agora estão quentes. É isso mesmo? Aí que beleza, ó. Eita, nóis, hein? 3.200 de carvão. Acho que eu vou enviar. Vai. Some. Apareceu aqui. Carvão. 12 horas pra entregar. Ah, ainda tem que esperar chegar lá, ó. Ui, o tempo. 22 horas. Acelerou. Acho que é isso, hein, gente? Acho que... Será que nós... rompemos aí o limite? Vamos ver. Criou de novo. Carvão chegou lá. O fim. A cidade foi salva. Nós conseguimos. Nova Londres já está fora de perigo. Foi um tempo difícil para todos. Repleto de conflitos e desacordos. Mas tudo é passado agora. Apesar de todos os maus entendidos e rancores desnecessários, nós superamos as nossas diferenças e entendemos a mão... Estendemos a mão aos necessitados. É, eu não queria muito ter feito isso, não. A última cidade na Terra continua sendo a melhor esperança da humanidade. Mas por quanto tempo seu povo se lembrará da lição de que a discórdia e não a grande tempestade foi a verdadeira ameaça final? É, mano. Vocês que daram mancada. Não esqueci, não. Muito bem. Acabou. Conquista alcançada. Estamos nessa juntos. Nós prevalecemos. Vamos olhar o resumo. Éramos apenas um posto avançado. Governados por Nova Londres. Eles mudaram as regras. Exploraram. É isso. Então, nos levantamos e nos tornamos pombal. Para resistir a Nova Londres, nós buscamos por amigos. Buscamos amigos, né? Nós enviamos apoio. Melhoramos as suas vidas. Então, tem gente que reclamou. Então, os nossos antigos mestres acabaram pedindo por socorro. É. E nós salvamos a cidade com a ajuda dos nossos parceiros. Sempre assim, né? Nós evitamos um desastre. Graças à cooperação. E nós aprendemos uma lição. É, eles aprenderam, né? Que a ameaça final não era a tempestade. Mas a discórdia. Território de Nova Londres. População, oitocentos e oitenta e sete. Mil oitocentos e oitenta e sete. Mil oitocentos e dezesseis. Bom, como esse episódio ficou curto demais, eu acabei de ter uma ideia. Eu vou voltar o save e vou ir na outra seleção. Vou selecionar para abandonar eles. Vamos ver o que vai dar. Porque ficou curto demais. Se eu soubesse que tinha dado esse tempo aqui, eu tinha finalizado no episódio passado. Mas, vamos lá. Bom, beleza. Eu acelerei aqui até onde é a parte do ponto onde a gente escolhe a opção. Eu escolhi para não salvar os refugiados. Não, não salvar os refugiados, não. Não salvar Nova Londres. Aí me pingou essa tela aqui. Precisamos nos preparar para a chegada de cerca de duzentas pessoas. Doentes e com fome. Elas poderão vir em grupos. Mas não podemos esperar sua chegada para dar início às construções. Faz tanto frio que não podemos abrigá-las em tendas. Portanto, precisamos construir 20 barracões e mantê-los ao menos em temperatura fria. Com tantos doentes, vamos precisar de pelo menos 5 enfermarias. E, claro, estarão com fome. Então, umas 200 rações alimentares são o mínimo do mínimo para alimentá-las. É. Ok, vamos lá. Beleza. Deixa eu primeiro ver com esses caras aqui. Ficamos sabendo deixar Nova Londres cair. Boa escolha. Assim você ficará apenas com os mais fortes. Para honrar o nosso compromisso, enviaremos toda a madeira que precisarem para preparar para a onda de sobreviventes. Você pode atribuir outras tarefas para suas pessoas. Boa. Beleza. Não tenho mais madeira, como é que eu vou atribuir para outra? Sua decisão de deixar o maior e mais avançado assentamento cair afetará a todos nós. Para bem ou para mal. Apenas o tempo irá dizer. Para ajudá-los a se preparar para a onda de sobreviventes, os enviaremos os alimentos que precisam. Então, sintam-se livres para realizar outras tarefas. Ok. Eu também não caço. Quem é o próximo? Vai falar alguma besteira? Tá. Vamos lá. Aqui eu preciso 200 rações alimentares, 4 dias. Tenho 4 dias para fazer tudo, né? 4 dias. Beleza. 5 enfermarias em funcionamento. Para enfermaria eu preciso de... Eita. Deixa eu melhorar aqui e começar a pegar núcleo de vapor que o negócio ficou feio. Aí. Boa. Eu tenho que focar então em 200 rações. Eu vou ter já já. 5 enfermarias em funcionamento. Eu tenho uma só. 20 barracões ou casas. No mínimo frio. Tá. Isso aí dá para providenciar. Se eu passar uma rua aqui eu acho que já... Já dá para brincar já. Se eu passar uma rua aqui assim. Limba. Começar pelas casas? Pelos barracões, na verdade? Mantenha todos os barracões ou casas aquecidos no mínimo frio. Tá. 21 de 41. Então falta 20. Está pelo menos frio. E abrigar todas as pessoas. Ok. Vamos lá. Barracão. Falaram barracão no mínimo. Não estou louco. Construir as ruas ainda. Ok. Beleza. Vai chegar engenheiro? Será que com esse povo aí? Espero que chegue. Porque como é que eu vou colocar a gente na enfermaria? Barracão. Barracão. Um. Dois. Acabou o aço. Carvão eu vou ter. Ninguém vai entrar nessa casa. Ih, caramba. Tem gente doente por lá de fora? Ah, não. Está tratando. Aí. Boa. A casa está extremamente fria. Subiu a temperatura 1 grau. Vamos acelerar. Eu preciso de mais 4 núcleos de vapor para fazer 4 enfermaria. Não é isso? Custa um núcleo de vapor. Deixa eu já colocar aqui tecnologia. Um braseiro aqui. Aí. Que beleza. Coisa boa. Aí. Flávio. Uma, duas. Barracão. Três. Contentamento caiu. Por quê? Comida ruim. Uma promessa quebrada. Modificador temporário. Tá. 200 rações já completei. Então eu não preciso mais se preocupar com a... Quer dizer. Tem que continuar pedindo comida, né? Tá. Acelera. Mete mais barracão aí. Mais um aqui. Cabe aqui? Não. Cabe aqui? Não. Limba. Limba. Acelera. 24 de 41. Acelera. Vou ter que aproveitar essa temperatura alta aqui, né? Porque se ficar no menos 60, acho que não vai rolar. Ficar frio o barracão. Chegaram os refugiados. O primeiro grupo de refugiados acabou de chegar. 50 pessoas. Doentes e com fome. Precisamos cuidar delas. Pelo que dizem, o próximo grupo será mais ou menos o mesmo tamanho e deve partir no dia seguinte, tá? Peraí. Peraí. Dá uma pausa aqui. Vamos liberar os engenheiros. Certo? Não. Acho que veio engenheiro. Não veio? Veio, pô. Tem 20 engenheiros. Mais. E aqui? Beleza. Já tem o máximo de engenheira aqui. Dá pra construir mais uma enfermaria já? Saúde. Enfermaria. Cabe aqui? Cabe, mano. Boa. Acelera ou não? 24 pessoas. Tem que ser abrigada pra ser tratada. Beleza. Vamos safe. Vamos safe. Faço. Falta quantas casas? Eita. Falta 13. 14 casas, hein? Acelera. Mete engenheiro aqui. Beleza. Resparte na comida. 50 pessoas sendo tratadas. Todos vieram doentes? Boa. Beleza. Uma enfermaria. Duas, né? Opa. Faltou ligar aqui o aquecimento. Ficou na 24 horas ela. Aí. O pessoal começou a se curar já. Continuar com as casas. Não. Mais uma enfermaria, né? Cabe aqui? 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 E aqui? E aqui? E aqui? Aqui. Boa. Pega aquecimento aqui não, né? Tudo bem. Carvão não é problema. Recurso. Fraseiro. Bimba. E aí eu ponho mais casas aqui, ó. Acelera. Liga. Tiro cinco engenheiros daqui. Coloco aqui. Liga. Engenheiros. Três. Vai esfriar de novo. Beleza. Dá pra fazer mais uma enfermaria. Quatro. Aqui não cabe. Aqui não cabe. Cabe. Lá eu posso pôr casa, então eu vou pôr enfermaria aqui. Enfermaria. Eita. Ah, tem a pesquisa da enfermaria ali, né? Pra melhorar o... Passa aqui. Beleza. Acelera. Refugiados chegaram. Chegou o segundo grupo de refugiados. Está aqui. Outras cinquenta almas doentes e com fome. Ficamos sabendo que o próximo grupo será bem maior e que está quase pronto para partir. Deve ser o de cem, né? Se são duzentos, chegou duas de cinquenta. Setenta e três pessoas sendo cuidada. Ok. Tomar cuidado com as casas. Eu vou construir mais casas enquanto isso. Porque já está faltando casa, né? Duas, barracão. Cabe um aqui. Não cabe, não cabe. Aqui eu vou pôr enfermaria, né? Então vou pôr os barracões aqui. Um, dois, três. Acabou o aço. Ela está sendo o aço aqui, hein? Falta um barracão só. Ó, uma enfermaria. Então, tira cinco daqui e põe nessa enfermaria aqui. Liga o calefator. Fala na máquina. Acelera. Ou mais gente para pegar carvão, né? Aí. Acelera. Acelera, acelera, acelera. Falta um núcleo de vapor. O problema do frio aqui é que o barracão fica frio. Ah, beleza. Eu pensei que ia ficar... Ser pior, mas foi de boa. Acelera. Vamos lá. Um núcleo de vapor. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Comida está de boa. Está muito de boa a comida. Nossa, está tranquilaço. Aí. O último núcleo de vapor que eu precisava. Saúde. Afermaria. Aqui. Acelera. Ah tá, eu posso parar de pegar núcleo de vapor já. Vamos fazer aqui uma... Troca aqui na retirada. Falta dez barracões. Chegando na metade do prazo. Vamos lá. Pessoas, barracão. Aqui dá pra pôr. Dois, mas não tem rua, né? Três. Quatro. Cinco. Seis. Aqui não vai pegar aquecimento. E vai. Eu tenho que pôr um aqui, então. Sete. Passa a rua até aqui. Passa a rua. É aqui. E põe mais aquecimento. Tecnologia. Aqui, né? Vou aqui. Boa. Easy. Constrói aí os barracão. Os refugiados chegaram. O último grupo de refugiados acabou de chegar. Cem sobreviventes de Nova Londres. Isto é tudo. Ninguém mais ousou cruzar o deserto gelado. Muitas pobres almas ficaram em Nova Londres. Mas já não podemos mais ajudá-las. Nós precisamos focar em dar suporte aos que conseguiram chegar aqui. É. Muito fácil. Muito fácil. Vamos lá. Constrói as casas aí. Quantas casas... Ih, foi com o sem rua ali. Ah, mano. Para de entrar aí. Aí. Pronto. Opa. Ó, tem engenheiro aí. Liga o calefator. Engenheiros tem que entrar ali, né? Ah, a comida baixou. Preciso de outra cozinha. Para a cozinha mais rápido. Pode eu encaixar uma cozinha aqui agora? Isso aqui? Pode, né? Deu a quantidade de casa já? Trinta e sete? Aqui não, hein? Essa rua não construiu, né? Tá de brincadeira. Acelera. Aí, construíram. Tem alguém frio? Não. Tá todo mundo ok. A temperatura vai dar uma subidinha. Carvão tá sendo... Destrinchado o carvão tá sendo. Põe mais cinco aqui pra cozinhar. E acho que mais uma cozinha, hein? Peraí. Trinta e oito. Vixe, acabou a árvore. Acabou a madeira. Cadê os caras da madeira? Esqueci até de pedir coisa pra eles. Unicar. Vocês podem nos ajudar com Nova Londres? Até esqueci dos caras. Obrigado. Manda aí. Pode me ajudar mais? Preciso de madeira. Obrigado. Acho que eu posso pedir de novo pra ele. Média. Madeira. Pela fora que eu fico mais confortável pedindo do lado de fora. Manda comida aí. Pode nos ajudar com Nova Londres? Obrigado. Não de muita comida. Obrigado. E vocês? O que vocês têm pra oferecer? Obrigado. Trabalhadores. Carvão. Tá. Manda carvão mesmo. Vagabundo. Boa. Acelera. 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 Peraí. Faltou. Barracão. Um. Dois. Caramba. Não deu pra construir ali. São três. Nenhum lugar eu posso encaixar esse troço aqui? Aí. Pronto. Acelera. Ficou sem rua. Meu Deus do céu. Essa comida. Será que vai dar pra produzir essa comida? Obrigado. Acelera. Duzentos. Duzentos noventa e oito. Construi 20 barracões. Construídos. Nice! O fim. A vitória é nossa. Todos os refugiados de Nova Londres estão seguros em suas casas aquecidas e seus doentes tratados A última cidade na terra caiu Mas nós tomaremos o seu legado e também o seu povo Assim que retornarmos às suas ruínas para acender seu gerador E levantar a luz guia para que todo deserto gelado veja Tão brilhante, mas não tão fria Muito bom, mano Aí, ó Um episódio só, dois finais Conquista alcançada, imperdoável Nós prevalecemos Imperdoável, a minha ação foi imperdoável Vamos lá, vamos ver esse final agora É praticamente a mesma coisa, né? Éramos apenas um posto avançado Governados por Nova Londres Eles mudaram as regras Beleza, até aqui tá normal Floraram Tá normal não, né? Então nos levantamos e nos tornamos pombal Novamente Para conquistar Nova Londres Para conquistar Nova Londres Acho que aqui já mudou, né? Nós buscamos amigos Nós enviamos apoio E melhoramos suas vidas Então os nossos antigos mestres Acabaram pedindo por socorro Nós salvamos os refugiados Com a ajuda dos nossos parceiros Mas aí, aqui mudou Nós evitamos um desastre Graças à cooperação E nós aprendemos uma lição Que a ameaça final Não era a tempestade Mas a discórdia Eu achei Disseram que era mais difícil Não resgatar Mas não achei isso, não A população ficou bem menor, né? 560 Porque o pessoal mandou muito recurso Para mim Quando os refugiados Estavam avisando Que estavam chegando O pessoal mandou muito recurso Bom, mas enfim Espero que vocês tenham gostado Fiz aí os dois finais logo Para, né? Um escolhendo salvar os refugiados E outro escolhendo salvar a Nova Londres Foi o nível de dificuldade Eu achei o mesmo, tá? Não achei muita discrepância Entre um e outro, não Enfim Espero que vocês tenham gostado A gente se vê Numa próxima série de Frostpunk Talvez Modern English aí, né? Valeu Falou! trump Obrigado Tel他是 um wrong Feat mitad Disseram Oi Disseram á